O Fala de Esporte segue o líder, segundo Lailson, o São Paulo encerra mais uma rodada na liderança do Campeonato Brasileiro e o time paulista foi a Recife, ex-time, ex-time do goleador Diego Souza, que marcou lá, goleou o esporte, vamos ver Everton cruzou e Diego Souza marcou o primeiro gol do São Paulo Nenê ajeitou e bateu, aumentando a vantagem Marloni cobrou falta, a bola desviou em treles e entrou No contra-ataque, Magrão defendeu o primeiro chute de treles, que tentou de novo e marcou Quarto gol do São Paulo O time paulista lidera com 38 pontos, um a mais que o Flamengo Depois da derrota, o técnico do esporte, Claudinei Oliveira, pediu demissão É, a situação do esporte não está fácil não Contrário do São Paulo, que vai atravessando um bom momento O Flamengo conseguiu uma vitória importante contra o Cruzeiro no Maracanã Para continuar a luta pela liderança está em segundo lugar Vamos ver O domingo foi de estreia para o volante paraguaio Pires da Mota E de retorno para o Ceifador Há várias partidas esquentando o banco dos reservas Henrique Dourado entrou com a missão de provar que merece estar entre os titulares O começo da partida não foi como ele esperava O cartão amarelo veio aos 9 minutos depois da falta sobre Rafinha Mas aos 23 minutos, com assistência de Everton Ribeiro Do meio da área, o Ceifador acabou com o jejum de gols E fez a alegria da torcida rubro-negra No segundo tempo, um jogo mais tenso e repleto de faltas O treinador cruzeirense colocou o Thiago Neves e a Rascaeta Para tentar equilibrar o jogo Mas não foi suficiente Diego Alves ainda fez uma defesa milagrosa para garantir o resultado Final, Flamengo 1, Cruzeiro 0 Com a vitória, o Flamengo foi a 37 pontos E por enquanto segue em segundo na tabela do Brasileirão O próximo jogo do campeonato é no domingo Contra o Atlético Paranaense, fora de casa Mas antes, o Flamengo tem uma outra preocupação A Copa do Brasil Na quarta-feira, ele enfrenta o Grêmio aqui no Maracanã E precisa vencer ou está eliminado É, e vai ter um outro encontro com o Cruzeiro, né? Perdeu o primeiro jogo, da Libertadores por 2 a 0 Tem um outro jogo no final do mês aí Olha a situação do Flamengo É uma situação bastante complicada Muitos compromissos importantes E tem que se manter ali na ponta da tabela Porque o São Paulo vai se distanciando, né? Mesmo sem colocar o time titular em campo Palmeiras derrotou o Vasco no Allianz Parque Em nome da Copa do Brasil, o time reserva Os titulares foram preservados para o jogo de quarta contra o Bahia Na estreia de Filipão em casa, 30 mil torcedores E um jogo equilibrado De goleiros garantindo o 0 a 0 no placar O Everton de um lado Martim Silva do outro Até o belo passe de Lucas Lima para Johan cabecear na trave O rebote foi de Davidson Que também de cabeça fez o gol da vitória do Palmeiras O estreante zagueiro paraguaio Gustavo Gomes Ampliou a vantagem em posição legal Mas o juiz, Wilton Pereira Sampaio Errou e anulou o gol Na folga do time titular, 3 pontos ganhos na conta dos reservas Oitava vitória no campeonato E o Palmeiras segue em sexto lugar A 8 pontos do líder São Paulo E é esta força do elenco Que vai permitir ao técnico Luiz Felipe Scolari Continuar revezando titulares e reservas Sempre que houver uma sequência desgastante de jogos Se eles pensarem em jogar Em igualdade de condição As três competições Acho que isso é muito benéfico a eles É importante para o Palmeiras E cria um espírito Nesse grupo que a gente gosta de ver O Luiz Felipe é craque Nessa armação de vários times E deve se utilizar para esses campeonatos Jogando em casa O Grêmio goleou vitória E garantiu o terceiro lugar do Brasileirão Douglas foi insistente e abriu o placar Jailson bateu no canto para fazer o segundo gol do time gaúcho Pepe contou com o desvio para fazer o terceiro da equipe da casa Everton ficou com o rebote e deixou dele Grêmio 4 vitória a zero Marquinhos Gabriel estava atento ao rebote Colocou o Corinthians na frente da Chapecoense Cássio pegou a bola fora da área Diego Torres cobrou bem a falta E deixou tudo igual O goleiro do Corinthians espalmou E na sobra Doffo fez o gol da vitória da Chapecoense Chapecoense 2, Corinthians 1 Na Arena Condá O Botafogo enfrentou o Paraná em Curitiba E saiu na frente na cobrança de pênalti de Rodrigo Lindoso O Paraná empatou aos 51 minutos do segundo tempo Alex Santana chutou e a bola desviou em Igor Rabelo O jogo terminou empatado em 1 a 1 O Paraná está na lanterna do Brasileirão Você viu ali que o Corinthians acabou perdendo de virada para a Chapecoense Queria dizer alguma coisa aqui Pessoal não dizer nada Chapecoense subiu Daqui a pouco nós vamos mostrar a classificação do Brasileirão Após a 18ª rodada E aí você vai ver como é que ficou a situação O Santos acabou indo para a zona de rebaixamento Porque a Chapecoense vencendo o Corinthians nesse jogo Aí onde vários gols foram perdidos O Roger perdeu muito gol E aí o Cássio acabou fazendo duas Dois momentos que foram momentos da virada Esse primeiro pegando a bola fora E depois espalmando essa bola aí Que foi o segundo gol da Chapecoense E aí primeiro lugar né Você está no primeiro lugar né Da Veliz né Como é? Segue o líder? Segue o líder